Você é o remédio perfeito para mim Você é a cura, a medicina para mim Eu quero amor, eu quero amor, eu quero agora Eu quero tudo que me deu, eu estou pronto Estou quase morrendo aqui sozinho Estou precisando do seu carinho Estou a ponto de perder os sentidos Só venha e me resgate Não quero morrer, venha me resgatar Preciso acordar, venha me resgatar Não quero viver, sem saber o que é amar Venha me resgatar, resgatar, me salvar Não quero morrer, venha me resgatar Preciso acordar, venha me resgatar Não quero viver, sem saber o que é amar Venha me resgatar, resgatar, me salvar Você é o remédio perfeito para mim Você é a cura, a medicina para mim Eu quero amor, eu quero amor, eu quero agora Eu quero tudo que me deu, eu estou pronto Estou quase morrendo aqui sozinho Estou precisando do seu carinho Estou a ponto de perder os sentidos Só venha e me resgate Não quero morrer, venha me resgatar Preciso acordar, venha me resgatar Não quero viver, sem saber o que é amar Venha me resgatar, resgatar, me salvar Não quero morrer, venha me resgatar Preciso acordar, venha me resgatar Não quero viver, sem saber o que é amar Venha me resgatar, resgatar, me salvar Sou muito jovem para morrer